Estamos acostumados a ouvir histórias de Elon Musk, de Bill Gates, Larry Ellison da Oracle, do Jeff Bezos da Amazon. Aqui no Brasil, histórias de George Paulo Leman, histórias de Marcel Sucupira, histórias de Flávio Augusto, todos eles empreendedores absolutamente admiráveis. Só tem um problema. Esses caras são de tal maneira fora da curva que eu sinto muito te desapontar. Mas por mais que haja um movimento de nos levar a que tudo é possível, a gente pode tudo, etc. E eu, de fato, acredito que a gente pode. A grande realidade é que se fosse tão possível assim chegar ao nível de excepcionalidade que esses personagens que nós conhecemos alcançam, nós teríamos uma abundância deles. Eu quero fazer um pequeno wrap-up aqui, daquilo que eu acredito que será a tônica das carreiras em 2021 e além. Primeira coisa, ajude quem você puder ajudar o tempo todo. Eu nunca recebi mais dividendos de algum lugar como daquelas ajudas, dos apoios desinteressados que em vários momentos da minha carreira eu tive a oportunidade de conceder a quem precisava. Você vai levar bola nas costas? Três certezas nesse momento, meus queridos e minhas queridas. Nós vamos todos morrer. Até esse dia chegar, nós vamos pagar muito imposto. E a terceira é que se você for uma pessoa que ajuda as pessoas, invariavelmente você vai levar bola nas costas. Eu levei várias, algumas das quais bastante doídas. Gente que não era nada e que de alguma maneira eu pude ajudar e contribuir, que se mostrou completamente traiçoeira. Mas é aí, faz parte. É o jogo da vida. O que eu acho que a gente não pode fazer é deixar que esses maus exemplos estraguem a nossa possibilidade de fazer a diferença no mundo, ajudando as pessoas cada vez mais. Não deixe de ajudar as pessoas em 2021. Em segundo lugar, estudo e preparo. A quantidade de desinformação à nossa volta, né? Vacina, efetividade, cloroquina, azitromicina, protocolo tardivo. Cara, a quantidade de desinformação que se espalha nesse mundo é uma coisa impressionante. Não deixa isso te contaminar. Apegue-se às fontes confiáveis de informação. Estude, prepare-se para as oportunidades que vão surgir. Porque eu já disse isso ao longo dessa nossa conversa. As oportunidades que surgirem não vão esperar você se preparar quando elas surgirem. A hora que elas aparecerem, você tem que estar pronto, você tem que estar pronto. Terceiro, se desafie. Saia da inércia. Eu quando conto essa história toda que contei aqui, quando às vezes falo sobre isso em palestras, a pessoa fala, cara, você é um cara que faz mil coisas ao mesmo tempo e tal, você deve ter muita iniciativa, etc, etc. O grande segredo que as pessoas não sabem, e que eu não faço questão nenhuma de esconder, é que eu sou uma das pessoas mais preguiçosas do planeta Terra. Eu tenho preguiça, eu adoro ficar sem fazer nada. E é justamente por ter consciência que se eu deixar essa preguiça tomar conta, que eu me coloco o tempo todo em situações que me desafiam. A única coisa que eu sou mais do que preguiçoso é competitivo. E aí eu me coloco em situações em que eu vou fazer um mestrado, e aí eu tenho que estudar para ir bem naquele mestrado. E aí eu assumo um novo cargo, onde eu tenho que desempenhar bem aquele cargo. E aí eu começo um novo negócio, porque eu tenho que fazer bem aquele negócio. Isso faz com que eu não me permita me acomodar naquela chamada zona de conforto. 2021, a tônica é de muito movimento e você precisa estar preparado para isso. Quarta coisa, nunca é tarde para nada. Por que eu estou falando isso? Muita gente que está me assistindo agora pode estar aí na casa dos seus 40 e poucos anos, na casa dos seus 50 e poucos anos, achando, cara, mas eu já estou aí na descendente, agora eu tenho mais a que me preocupar em solidificar o que construir. A maior parte daquilo que eu construí, eu construí depois da virada dos 40 anos, hoje os 48. E o principal empreendimento da minha vida hoje, eu comecei há dois anos atrás, há um ano e meio atrás, com a lentei na SH. Não há nada que possa te impedir a qualquer momento. Aliás, essa falácia de que jovens são os motores das startups é nada mais do que uma falácia. Se você pegar a idade média dos fundadores de startups, eles estão lá nos 30 tardios ou nos 40 cedos ali, nos early 40s, 30 e tantos anos ou 40 e poucos anos. Não deixe que a tua idade, seja ela qual for, te impeça de fazer o que quer que seja. Próximo, gente melhor que você. Eu, sem as pessoas que compuseram os meus times, que foram meus pares ao longo da vida, não seria nada. Eu sou eternamente grato a cada uma das pessoas que tive nos meus times e falo isso sem nenhuma demagogia. Porque quem trabalhou comigo vai poder referendar ou não isso aí em mídia social. Eu sempre digo isso, que o meu papel é sempre ter gente melhor comigo e dar a essas pessoas as condições para que elas possam desenvolver o seu melhor. Esse é o grande papel do líder, principalmente nesse 2021. É tanta coisa ao mesmo tempo que não dá para a gente dar conta de tudo. Não dá para a gente centralizar tudo. A lógica é uma lógica de sermos maestros dos times que temos o privilégio de liderar para chegar a lugares extraordinários. Em sétimo, seja intolerável com sacanagem. Isso não tem negociação. As pessoas vão errar, as pessoas vão pisar na bola e isso é parte do processo, não só parte, é desejável. Agora, existem erros que fazem sentido e existem erros que são por sacanagem, por má índole, por mau caráter. Essas pessoas são tóxicas. Elas destroem você e destroem o seu time. Nunca exite para tirar do seu caminho, da sua vida, pessoas que sejam sacanas e que pisem na bola com a intenção de te sacanear de alguma forma. Uma dica aqui que vai na contramão disso tudo, mas que é absolutamente complementar. Aproveite a vida. A vida não é feita só de trabalho. Por isso que, por exemplo, eu faço tanta coisa, eu já vou falar de interesses diversos aqui. A gente tem que ter espaço para aproveitar a família, para aproveitar as coisas que gostamos de fazer, para aproveitar as coisas boas da vida, porque, do contrário, não faz sentido perder tantas e tantas horas do nosso tempo para dedicar o trabalho nesse frenesi sem, muitas vezes, saber nem por que a gente está fazendo isso, onde é que a gente quer chegar. Em nono lugar, seja vulnerável. Eu vejo todos os dias lideranças que acreditam ainda naquele velho modelo do sargento. Eu mando, eu sou foda, eu que faço, eu que aconteço, etc. Como se não houvesse espaço para vulnerabilidade nos dias de hoje. Não caia nessa esparrela. Nós todos descobrimos como somos vulneráveis como seres humanos ao longo de 2020. E isso tem que permanecer. Tem que ter espaço nas empresas, no exercício da liderança, para sermos vulneráveis, para errarmos, para pisarmos na bola junto com os nossos times e para reconstruirmos a partir dessa vulnerabilidade. Ser vulnerável não é defeito, é virtude. 2020 foi assim, 2021 vai ser mais ainda. Em décimo lugar, seja coerente. Coerência é uma das coisas mais em falta nos dias de hoje. Nunca descumpra uma promessa. Nunca deixe de fazer aquilo que você fala que vai fazer. Nunca deixe de direcionar as suas atitudes na direção daquilo que você propagandeia. A rede social amplifica isso para caramba. Se você pisar na bola no quesito coerência, toda a sua credibilidade vai por água abaixo. Tenha, em penúltimo lugar, interesses amplos. Carreiras de vanguarda a partir desse novo tempo, desse novo momento, são carreiras que vão precisar de habilidades que não se ensinam em lugar nenhum, na escola, em curso nenhum. É por isso que eu, por exemplo, tenho como hobby levado a sério andar de moto, motociclismo. Eu sou músico, amador, toco, fizemos banda lá na SH agora e etc. Fui mergulhar com um tubarão na Austrália, fui para o Monastério Budista na Ásia, escrevi livro, fiz curso de Vio, sou formado pelo Wine and Spirit Trust Education com uma certificação lá. Por quê? Porque essas coisas ampliam as minhas referências. Porque essas coisas permitem que eu desenvolva sinapses, conexões, compreensões, que de outra maneira não seriam possíveis. Carreiras de vanguarda serão carreiras que exercitarão interesses amplos. E por último, para a gente encerrar, serendipidade. Por que eu estou falando isso? Talvez você que está me olhando agora, que está me assistindo, que me assistiu ao longo dessa hora toda que a gente passou juntos, talvez você esteja pensando, cara, faz sentido isso tudo que você falou. Acho que tem algumas ideias aí legais para reconfigurar as carreiras aí a partir de 2021 e nos anos subsequentes, mas, porra, eu não tenho clareza de onde eu quero chegar. Eu não tenho clareza a respeito do que eu vou fazer no ano que vem ou no ano subsequente. Não tenho o menor problema. Eu disse isso lá no começo. Uma grande característica da minha carreira foi um fio condutor. Um fio condutor focado em ajudar as pessoas, focado em construir negócios de valor, que de alguma maneira façam a diferença na sociedade e, claro, que me deem a recompensa financeira que eu acho que mereço. Mas saber exatamente aonde eu ia chegar e como eu nunca sobe. Eu só sabia que esse era um caminho que eu queria percorrer. Se você não tem clareza a respeito dessas coisas nesse momento, não tem problema nenhum. O importante é que você saiba a direção para onde você está indo. Se você tiver clareza contra essa direção, vá em frente, vá fundo, trabalha duro, bota foco nesse negócio. Porque a grande certeza é que lá no final o resultado vem. Obrigado. 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 Obrigado.